A Decisões e Soluções, a maior rede nacional de consultoria imobiliária e financeira, já chegou a Tomar. Na tarde desta quinta-feira, houve registro para a inauguração da nova loja, neste caso situada na avenida Angela Tamagnini. Nesta cerimónia, houve lugar para a presença de diversas individualidades, a exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar. O serviço que a Decisões e Soluções presta, que é um serviço de aconselhamento financeiro e imobiliário especializado, e neste momento estamos a trabalhar em cinco áreas de atividade, na área da mediação de obras, de construção, mediação imobiliária, consultoria financeira, que já trabalhamos há muito tempo, e na área de consultoria, na área de seguros. Em termos de marca, em termos de nome, é um nome consolidado, ainda há muito trabalho a fazer? A Decisões e Soluções já existe há 14 anos. Ultimamente, temos utilizado como marca no mercado, para nos distinguir, DS. Portanto, neste momento, existe já um grupo de agências, que inicialmente eram só Decisões e Soluções, e que agora já existem mais duas marcas novas, do mesmo grupo, que é a DS Crédito e a DS Seguros. Portanto, atualmente somos conhecidos como DS. E porquê Tomar e o que é que espera deste novo espaço em Tomar? A decisão de abrir em Tomar foi dos agentes, não é? É uma cidade com características muito interessantes, tem muita população, a Decisões e Soluções está presente a nível nacional, e realmente nesta zona aqui não tínhamos nenhuma agência a prestar este serviço. Portanto, aceitámos esta petição do Amilcar e do Tiago, de abrirmos agência neste Conselho. Claro que sim. Considero que o mercado de Tomar não está trabalhado como poderá vir a estar nas diversas áreas em que nós atuamos. Daí a oportunidade de abrir aqui a agência e a aposta que foi feita pelos agentes, pelo Amilcar e pelo Tiago. Em que é que se diferenciam dos demais? Nós não vendemos imóveis, nós fazemos consultoria financeira, que também envolve a venda, como é óbvio. Fazemos consultoria financeira e imobiliária. Nós fazemos o aconselhamento dos clientes, procuramos com a intervenção que temos em todas as áreas de negócio, prestar ao cliente uma solução integrada e que vá de acordo com, seja a melhor opção e a melhor solução para ele. Acredito que esta agência não se centre só em Tomar também, pretende chegar aos outros conselhos limítro. Sim, nós já temos agências nos conselhos que nos envolvem, exceto a norte e para leste e, portanto, aí é claro que pretendemos estender também a nossa ação. Olha, tanto é assim, há algum tempo que me surgiu um problema de doença e que tive de largar um projeto onde estava envolvido para me tratar. Após alguns anos, verifiquei que estava outra vez, o médico disse-me que eu estava outra vez em condições de voltar à vida ativa. E aquilo que mais custa ao ser humano é tornar-se inativo. Como tal, em auscultação com colegas, com amigos, percebi que se calhar existiria uma possibilidade de vir a abrir um negócio, que não sei se seria este. E, portanto, depois de alguma ponderação, de alguma conversa entre a família, decidi-me por, efetivamente, abraçar este projeto. Primeiro, para me tornar útil a mim mesmo, porque sentir que ainda posso dar à sociedade o meu contributo e porque me revejo na forma como as decisões e soluções trabalham. Pensei em caminhar sozinho ou caminhar acompanhado, como deveria ser. Com o Tiago, conheço-o há muitos anos. Já tínhamos conversado isto, enfim, sem ser nada de concreto. E surgiu o dia. E foi assim que abracei este projeto com ele. Mas, certamente, para além de toda esta motivação que aqui ouvimos, houve aqui muito pensar antes de dar este passo. Sim, houve algum pensar. Aliás, a nossa história acaba por ser engraçada. Começámos por ser concorrentes. Começámos por ser concorrentes. Depois passámos a ser parceiros. E agora passámos a ser sócios. E, no fim disto tudo, passámos a ser ainda mais amigos. E acho que por isto... Eu só ia dizer uma coisa. Sócios não. Amigos. Eu não gosto dessa palavra. Palavador. Tenho de usar às vezes, mas só em últimas circunstâncias. E o que é que as pessoas podem esperar desta agência? Podem esperar dedicação, trabalho, confiança. Principalmente, acho que a palavra-chave é confiança. E que vai demonstrar. E estamos cá para provar isso mesmo. E que tipo de serviços é que aqui podemos encontrar? Nós aqui temos cinco áreas de trabalho. A área imobiliária, de mediação. A área de financeira e de crédito. A área de obras, projetos e construção. E, por último, os seguros. Que farão parte do nosso trabalho no dia-a-dia. Para finalizar, investir em tomar faz todo o sentido. Sim, investir em tomar faz todo o sentido. Pensamos que é uma... Para além de ser uma cidade histórica, Também é um sítio onde decidimos avançar com este processo Por gostarmos desta cidade. O que é que você está fazendo?